Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br Essa dica, ela é muito simples, ela é muito fácil de ser cumprida e ela é muito importante. Quando você for estudar, você precisa estudar sobre um assento confortável. Você precisa de uma cadeira que seja minimamente confortável. Por quê? Uma cadeira muito dura ou muito desconfortável, ela vai gerar em você o problema da má circulação. Então, o seu sangue vai circular de forma prejudicada pelo seu organismo. Além disso, se você estiver se sentindo muito desconfortável, o que vai acontecer também é que você pode ficar distraído. E além disso, você pode associar o momento de estudo com esse momento de sofrimento, porque você vai ficar 30 minutos, 1 hora, às vezes 2, 3 horas, numa situação desconfortável. Então, por causa desses três motivos, a má circulação, a distração e a associação com esse desconforto, tudo isso deve ser evitado. E para você evitar tudo isso, basta que você encontre uma cadeira adequada para o seu estudo. E é muito fácil fazer isso. Se você não tem como adquirir uma cadeira muito confortável, o que você faz? Pega um cobertor, dobre o cobertor e faça desse seu cobertor, pelo menos uma almofada que torne a sua cadeira mais macia. Ou então busque uma almofada que seja confortável o suficiente para que você não sofra desses incômodos enquanto você estuda. Tá bom? Uma dica simples, fácil de ser cumprida e muito relevante. Afinal de contas, quase todo o tempo que você ficar estudando vai ser em cima de uma cadeira. Não é? E se você passar todo o tempo estudando de forma desconfortável, o estudo pode virar para você um suplício, um sofrimento. E não é bom que isso aconteça. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envia a mensagem Eu Quero Receber para o número 1298305-5500. E se você ainda não tem o meu ebook Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o ebook Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar. E aí, você pode ter oLeon para o seu e-mail e baixe o ven-mail e baixe o espilio moral.